O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas. Tudo pronto, autoriza Marcos Matheus Pereira. Bola rolando, está valendo. Recupera a posse de bola. Um chutão lá para o ataque. Já recupera a posse de bola. A pita. Autoriza Marcos Matheus. A bola rolando para você. Nada de gol, mas o jogo tem nuances interessantes. Botou força nessa bola. Recupera a posse de bola. A bola rolando para você. A bola rolando para você.